Ficou encaixotado, houve uma batida com uma Ferrari, do Pihoni, Ferrari do Pihoni. E aí fora da prova, René Arnoux. Liderança para Alan Jones, segundo lugar, Nelson Piquet. Terceiro, Reutemann, quarto, Proust, quinto, Nigel Mansell. De Angelis vem por ali também, e Jacques Laffitte. Alan Jones, ficar a quarta posição de De Angelis. É sexto colocado, Virené. Mansell, sétimo, Watson, oitavo, André Pio nono. Décimo, Deile. Décimo, primeiro, De Angelis. Aliás, de Césaris. Décimo segundo, Pihoni. Oitemann está na décima sétima posição. Décima sétima posição para Carlos Weitemann da Argentina. E teve uma largada extraordinária. Para explicar, fica difícil. As seis primeiras posições do grande prêmio do Canadá. Estamos com nove minutos e trinta segundos de prova. Piquet tentando ultrapassar a Alan Jones. Espetacular a ultrapassagem de Nelson Piquet. Espetacular a ultrapassagem de Nelson Piquet, que assume a liderança do grande prêmio do Canadá. E o Proust está atrás dele. E ele vai deixar passar. Não, é que ele tomou certo ali. Se deixar também não tem problema. O Jones caiu, hein? O Alan Proust assume a liderança. Na mesma volta, tivemos dois líderes. E o Piquet, inteligentemente, não forçou, deixou tranquilo. Mas a ultrapassagem dele sobre o Alan Jones, nas circunstâncias da pista, qualquer coisa de excepcional. Vai o carro de número quatro, de Michel Alboreto. Está num lugar perigoso, hein? Esse é o També. Por isso que ele estava num lugar perigoso. Bandeira amarela. 81. O ano do Westport na Globo. Descubra-se numa roupa gostosa da Elos. Primeira posição, Lapite. Segundo, Villeneuve. Terceiro, Proust. Quarto, Watson. Quinto, Piquet. Sexto, Piroli. Sétimo, Diângeles. Oitavo, Deili. Nono, de Césares. Décimo, Nigel Marcel. Jair, décimo primeiro. Andretti, décimo segundo. Schiver, décimo terceiro. Mark Schurrer, décimo quarto. Vai para o boxe. Rebac. Segunda vez, Kepo, rebac. Vai para o boxe. Melhor volta para Giro e Villeneuve. 1,55, 871. Média de 137 quilômetros. Lapite já colocou nove segundos de vantagem sobre Villeneuve. E aí, Média de 137 quilômetros.